Há algum tempo temos aguardado Sangue de Zeus, que foi a promessa da Netflix, de uma série sobre mitologia grega. Mas eu assisti, fiquei muito, muito, muito impactado. Aquilo lá é mitologia? Seja bem-vindos ao Nerdoterapia, eu sou Carl Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje, eu vou te contar o que é mitologia naquilo lá, o que não é, e no final do vídeo, eu vou tecer as minhas percepções sobre a série. E não, eu não recomendo que você assista. No princípio de tudo, Urano estava sobre Gaia e nada havia. E aí, o titã Cronos corta os bagos dele e aí, tudo havia. Essa história não é utilizada como base pra começar Sangue de Zeus. E aí eu já acho um problema, porque eles já colocam Zeus e a galera toda ali como sendo algo dentro da semente da existência da mitologia grega. Eu acho isso problemático porque, se nós colocamos essa obra como a única obra como referência de mitologia grega, e não existissem outras obras, as pessoas teriam uma leitura absurdamente equivocada. Eu fiquei muito insatisfeito e triste com a série, porque foi feito pelos mesmos criadores de Castlevania. E Castlevania, gente, o que foi aquilo? Era maravilhoso, é Sangue de Orrano, é gente, pegou a história, maquinou a história com gosto. O que eu vi, logo de início, é que o primeiro gigante que aparece, se você observar, ele é idêntico à personificação de Olorum, que é da mitologia africana. E se você pegar, alguns dos outros titãs parecem deuses de outras religiões. E eles colocam esses como vilões. Eu lembro que eu estava assistindo o anime e meu irmão, sete aninhos ali, passou e falou assim, Olha, Jesus! Só que era Zeus. E aí eu fiquei mais tuto ainda, porque eu falei, uma criança está lendo aquilo, ele percebe a aproximação que Zeus está tendo de Jesus. Então se é essa leitura que uma criança está fazendo, o que é que as outras pessoas não estão fazendo? As outras pessoas estão submergindo nisso. E aí eu percebi que grande parte da base mitológica real que a gente tem não foi utilizada. Então aí eu começo a entender alguns graves problemas dessa série. Eles pegam e não utilizam a base mitológica mais interessante, que a gente não precisa de pipipipip, vou colocar coisa, vou inventar coisa, vou me inspirar. Não! Eles não foram fiéis. Certo? Tudo bem não ser fiel. Tá tudo bem. Tá tudo bem, maravilhoso. Mas, se você não vai ser fiel, porque é que você vai reproduzir todos os estereótipos machistas e patriarcais que tem dentro da mitologia? Pra isso você é fiel? Existe uma aproximação muito forte do cristianismo O que não é legal Não é legal Porque o cristianismo é uma religião só Eles colocam ali os demônios Demônio é a palavra mais próxima do cristianismo Demônio é a forma com que os cristãos chamam os deuses dos outros Demônio é a forma com que os cristãos chamam o resto de tudo E aí se você é cristão e vai se sentir dolorido Sinto muito, jovem Aprenda a ouvir crítica Porque é assim Mulheres foram queimadas na fogueira Porque foram acusadas de estar compactuada com o demônio E que naquela época as culturas As outras religiões eram muito mais próximas Dos elementos da natureza Dessas classificações desse tipo Quando eu vi os gigantes Eu percebi que sim Existem os gigantes na mitologia grega Mas esse Tá num lugar muito específico Não tá na Odisseia Não tá nas tragédias gregas clássicas Em Medéia, em Prometeu acorrentado Não tá naquele material bruto que a gente tem E tá tudo bem Tá tudo bem pegar só essa parte pra utilizar Só que o problema é que eles pegaram A concepção estética desses personagens São muito próximas de outros deuses Como Olorum, Kali Se você pega Olorum, por exemplo, no Smite Olha aqui E olha o gigante É a mesma coisa Eu acho isso grave É grave Isso prega intolerância religiosa Isso é gravíssimo Gravíssimo E aí quando eu falo pra você Tem estereótipos de reprodução do patriarcado Cara, um homem trair a mulher Não é um problema Ele iludir duas mulheres ao mesmo tempo Porque ele ilude a era durante a batalha E depois ilude uma humana pra engravidar ela Tá tudo bem Tá tudo bem E aí pra isso eles são fiéis Só que aí a grande vilã é a era Então a mulher como vilã Se você não tá sendo fiel à história Por que colocar isso? Dessa forma Por que Reproduz esse estereótipo E não o molda? De uma forma consistente e legal Sabe quem fez isso muito bem? Assim primoroso Com chave de ouro Que sambou em todo mundo? A Ubisoft Quando ela fez Assassin's Creed Odyssey Leônidas Foi o último grande herói de Esparta Eu joguei Mais de 80 horas de Assassin's Creed Odyssey E eu estou falando de uma coisa que eu tenho propriedade pra falar Por que? Eles colocam os filósofos Eles colocam os teatrólogos Que na verdade Estou todo mundo no mesmo lugar Eles trazem até as criaturas mitológicas Eles criam uma história própria Muito incrível Muito incrível E até aqui A única coisa que tem De idêntico à mitologia É o nome dos personagens principais Que inclusive Me dói muito Poseidon não ser o capeta Porque ele é o do mal Na mitologia grega é Poseidon Que é tipo Dá pra virada Se bem que todo o deus Da mitologia grega Ele é impositor De certa forma Não todos Mas os três principais Zeus, Hades e Poseidon Os três são impositores Poseidon tem o reino das águas Porque é maior que o reino da terra Que é onde governa Zeus Hades sempre teve mais de boa com o submundo Inclusive a Age of Mythology É uma excelente obra Que traz uma proximidade muito maior Até Sabrina está trazendo mais proximidade Do que sangue de Zeus Quando elas cultuam a deusa tríplice Écate E aí me dói muito Naquele anime Naquela Naquela tragédia Porque aquilo de fato É uma tragédia grega Aquilo é cagar na história da Grécia inteira A parte legal Nada foi utilizado O que é muito massa Nada foi utilizado Os deuses não são boas criaturas Eles são opressores pra caralho Ele olhou torto pra eles E eles amaldiçoam Eles não foram com a sua cara Eles amaldiçoam A gente transforma em criaturas horríveis E aí eu te pergunto Qual a base mitológica real Que eles levam pra essa série Eu acho grave Essa passação de pano Pra comportamentos machistas E estereótipos patriarcais Não utilizam Odisseia de Homero Não utiliza As tragédias gregas clássicas Coéforos Zeumênides Prometeu O Acorrentado Medéia Eu li todas elas Na minha graduação Eu li tudo isso E tô te falando Com propriedade Tranquilamente Eu fiz história de espetáculo Literatura dramática Três Três semestres Eu fiquei um ano e meio Estudando isso Eu estou te falando Não tem Não tem O que tem É Existe um livro Que é a Teogonia De Exíodo Essa teogonia Conta algumas histórias Sobre algumas criaturas Mitológicas Por exemplo Quando há o rompimento Entre Urano e Gaia E Urano sobe E se transforma No grande céu E Gaia A terra Colocou os bacos dele Jogou no oceano Virou Afrodite E tudo mais Quando rola a treta Entre Urano e Cronos Olha pra vocês verem Não foi Zeus Que deu início A esses titãs Zeus é filho de Cronos Que é um titã Urano É um titã primordial Que junto com Gaia Teve milhões De filhos Só que nessa batalha Que rolou ali A cortação dos bagos O sangue Desses titãs Caíram no mar E deram origem A alguns gigantes Dentre eles Os Hecatonquiros Estes eram gigantes De cem braços Inclusive Ele aparece ali Os gigantes Com vários braços Só que outros Dos gigantes Que apareceram Existem duas criaturas Muito poderosas Que é Ceto e Ceres Eles tem Uma filha Que chama Ekdina Ekdina É similar A uma Górgona Ela é uma Ai gente O oposto de Faun Esqueci Uma ninfa Ekdina É uma mescla De ninfa Com cabelos De cobra É bem similar A uma Górgona Mas ela é muito Mais poderosa Do que uma Gaia Em seu estado De fúria Teve um filho Só dela Isso acontece muito Dentro da mitologia Grega A própria deusa Atena É uma filha Só de Zeus Que nasce aí Da coxa dele Por isso Ela é amarga E capirotada Esse filho de Gaia Dentro dessa fúria É o Tifon Tifon e Ekdina São os pais De quase todos Os gigantes Que a gente tem Dentro da mitologia Grega E aí a gente tem Gigante com cabeça de cobra Aquele ciclope Que aparece lá Não é um ciclope 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 Porque o ciclope Que nós conhecemos Ele é filho de Poseidon Que é um grande ciclope Então assim Eles trouxeram Essas partes Da mitologia Só que aí O que eu acho Mais triste É Uma mitologia Que te fornece Minotauro Sila Hidra Quimera Ekdina Górgonas Que tem gladiadores Que tem deuses Que tem titãs Que tem gigantes Que tem uma riqueza Absurda Eles reproduzem Só O que é Estereótipo do patriarcal Pega uma raspinha Ali da mitologia Tá só Que tá basicamente Ali dentro Da teogonia de Exíldo Então tipo assim Ele ignora O mero amado Não dá pra assistir Um trem desse Aquele anime É tóxico É ruim pra caramba Não dá pra ver uns trem Assim gente Não dá Não dá Não dá pra passar pano Pra isso Em pleno século XXI Não dá pra gente Continuar assistindo Esse tipo de obra Gente Não dá pra gente Assistir e falar Ai vamos relevar Não 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 Se você não Quer ser fiel A mitologia Faz um trem Autoral E ai a gente Chega no grande Precipício Que é O anime Tudo bem Não ser fiel Tudo bem Não usar base Mitológica Pra falar dos negócios Mas se você Não vai ser Pra que produzir Comportamentos Do patriarcado Que estão sendo Combatidos Porque pessoas Morrem Por causa disso Por que não Não é mesmo Então tipo assim Se você não vai ser fiel Faz um trem Que presta Lazarento Não pega Esse ranço E soca numa série Que tá todo mundo esperando Se o mundo Acabasse hoje E aquilo lá Fosse a única coisa Mitológica Pra nova população Do mundo Eles iam achar Que aquilo lá É mitologia grega E aquilo lá É uma sátira Mal feita De péssimo gosto Tensa Tenebrosa Muita gente pode Me odiar Por tá falando isso Mas eu sinto muito Eu não tô aqui Pra passar pano É que nem quando falaram Ai, você tá aqui Passando pano Pro elenco ruim Do Resident Evil Dentro de uma pessoa Eu consegui ver O potencial ilimitado dela Agora dentro de uma obra Bosta Cancela a obra Cancela a obra Sinceramente É uma lástima Eu perdi Uma fatia generosa Da minha vida Que eu podia Tá vendo Qualquer outra coisa Qualquer outra coisa Que teria sido Mais produtivo Eu me senti Completamente Ofendido Quando assistia Um trem daquele É um absurdo A pessoa pegar Todos os estereótipos Horrendos Tipo A Zeus Ser traidor Tudo bem Mas o problema É a era O problema é a era Ficar nervosa E querer destruir o mundo Porque ele traiu Porque ele traiu ela Então a pessoa Jurar amor Tá tudo bem Jurar amor E trai E aí tá tudo bem Isso não é um problema Isso não é um problema E é Pasmem Não é o primeiro filho Porque quando o Zeus Tá lá com a outra E o filho aparece Ele fala assim Nossa E aí o pior O pior Você vê macho Conspirando pra ajudar Você vê macho Conspirando pra ajudar E eles colocam isso Como uma coisa ok E correta Não Não Se você não vai ser fiel A obra Faz outra coisa Fala com a que presta Faz uma com a que presta Então se você ainda Não tinha assistido Sangue de Zeus Não assista Não vale a pena Não perde o seu tempo Vai assistir Kakegrui Até Nanatsu no Taizai É menos pior Nanatsu no Taizai Eu não gosto Mas eu vejo Que tem coisas legais Não é de todo mal Por exemplo Eu vejo vários estereótipos Sendo reproduzidos lá dentro E eu falo Mas não é de todo mal Tem umas coisas ali que presta Agora Sangue de Zeus Não gente A única coisa que presta ali É a estética Que é um pouco similar A Cassilevani E em alguns momentos A gente tem Um referencial estético Muito bacana Fora isso Não presta Não presta Não presta pra nada Foi dinheiro desperdiçado E muita gente Tá gostando Sem motivo Porque não tem outra coisa Pra ver Porque não tem outra coisa Pra ver Então lembra de clicar aqui E se inscrever no canal Porque assim Eu vou fazer indicações Pra vocês Que sejam mais consistentes Você quer saber Um anime Que não tem Não teve essa valorização Que o Sangue de Zeus Tem E merece E você pode assistir Ao invés de Sangue de Zeus Kakegurui Sinceramente Kakegurui Pra mim É atualmente Um dos grandes animes Que tem É um deleite É um orgasmo Assistir aquilo Só que Vá assistir Kakegurui Vá assistir Full Metal Death Note Dragon Ball Naruto Cavaleiros do Zodíaco Qualquer coisa Menos aquilo Aquilo não é mitologia grega Vai jogar Geo of Mythology Vai jogar Assassin's Creed Odyssey Onde tem uma base fundamentada E uma adaptação de história É completamente autoral A história do Alexios E eu amo Eu amei Eu amei Eu amei De paixão É doentio A forma com que a Ubisoft Conseguiu trabalhar A mitologia Criando uma obra autoral Que é o que ele se propõe Inclusive eles colocam lá Que aquela história é contada Através dos tempos Não, não, não Gente Pelo amor de Zeus Não façam aquilo Zeus deve estar tão ofendido Ou até mais ofendido Do que eu Neste momento Aquela história Que foi apresentada pra gente É muito similar A história do Zagreu Que inclusive A Hera consegue sim Pegar o Zagreu E bota fogo nele E aí o Zeus Refaz o Zagreu E ele renasce Zagreu foi o grande filho Que Zeus queria ter Tipo assim Ele vai ser o grande herdeiro Dos meus poderes E aí ele escolhe Uma criança Que é esse herdeiro dele Escolhe não, né gente Ele faz essa criança Só que a Hera Bota fogo na criança E ele pega as cinzas E refaz essa criança E aí essa criança Que é o deus Nascido duas vezes Daionaisius E na verdade Ele acaba nem ficando Tão poderoso Mas Ele não é tão poderoso Quanto o próprio Zeus Ele tem muitos poderes Mas não tanto Quanto o próprio Zeus Leiam obras Ok Exatas Como a Odisseia de Homero Joguem obras adaptadas Que são muito interessantes Eu inclusive Sempre fui muito Muito apaixonado Em todas as histórias Que a gente Que a gente recebeu Aí da grande massa Porque de forma geral A grande massa Manteve a obra fiel E eu acho isso Respeitoso Com as tradições orais Dos poetas rapsodos Que trouxeram Essas histórias pra gente Junto com esses Todos os poetas E a gente não pode Ver os outros deuses Como inimigos Então você não pode Personificar ali Um gigante Como se ele fosse O Lourou Não pode, gente As mitologias Elas são imãs Elas são todas parecidas Porque estão tudo Trabalhando dentro De um arquétipo Sabe? Quando você pega Age of Mythology Você vê ali Que os deuses egípcios Gregos, nórdicos Eles são tudo Num lugar ali Governando regiões diferentes Isso é maravilhoso É a coexistência Isso prega Coexistir com a religião Do outro É diferente É diferente De você falar Que a religião Do outro É o demônio A religião Do outro Dá origem A religião É o demônio Foda-se os deuses Eu quero que aquele Sangue de Zeus Se exploda Eu sou o Carl Oliver E esse foi o Nerdoterapia Até amanhã Nossa, gente Eu tô indignado Indignado Por ter perdido A minha vida E sentir uma bosta Daquela Nossa, eu tô muito Nervoso com aquilo Muito nervoso Muito ofendido Mesmo Mesmo porque eu amo Mitologia grega Eu não acredito Que eles fizeram Uma coisa daquela Eles pegam a liturgonia De Zildo Fez qualquer coisa Também Fez qualquer coisa Ou Ou tanto que eu queria Uma mantícora Um trem cuspindo Um trem Ah não, gente Ah não Toma vergonha na cara E aí E aí Só usar O tal do macho branco E é isso Dois machos brancos Vai dirigir Um anime da Nice Tá vendo? Tchau Tchau Tchau